É uma vez Ser herói No mesmo dia que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um ar ganhou Bastava um colo, um carinho E o remédio era um beijo e proteção Tudo faltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partindo Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a vontade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partindo Quero uma vez E até a noite Dói bem menos que um coração partindo E aí